Olá pessoal do Já Passei Educação, olha eu aqui, professor Fabinácio, pra trazer pra vocês um edital, né? Que eu gosto muito porque é da cidade que eu nasci, cidade que eu tive a oportunidade de ser secretário de educação por quase mais de seis anos, né? E secretário de chefe de gabinete também, enfim. E esse edital dessa cidade que é a cidade de Cubatão, um edital muito aguardado, né? Muito aguardado, um edital bastante interessante e vocês vão ver porque quem faz esse... E claro, você vai ter o curso aqui no Já Passei, olha que legal. Então você vai ter o curso, né? Prefeitura Municipal de Cubatão, a banca é o IBAM, né? O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e olha aqui, ó, professor de ensino fundamental, 50 vagas, gente. 50 vagas, show de bola, vai chamar bastante. Você tem que ter o diploma de curso de nível superior devidamente registrado no MEC, licenciatura plena em pedagogia, né? Ou diploma do curso normal ou magistério normal, o antigo técnico. Aí o pessoal falava técnico, né? Curso normal aqui, gente, é o curso que antigamente, né? Era ligado ali, era como se fosse a pedagogia, chamado de curso normal. Ou diploma do curso normal de nível superior, né? Aqui era o nível médio, aqui o nível superior quando passou. Hoje é pedagogia, né? Olha o salário, 6.673 por 36 horas. Cargo horário de ingresso, bem interessante, né? A gente tem feito muitos editais e esse salário aí está acima da média dos editais que a gente tem comentado, né? Então, você vai ter o curso aqui no Já Passei, de professor de ensino fundamental 1. Com todas, todos os autores, né? A legislação local, que provavelmente sou eu que faço a legislação local. E o professor de educação especial também, né? Vai ter o concurso. Aí o salário é 6.897,71 reais por 36 horas. Tem que ter diploma de nível superior, devidamente registrado no MEC, licenciatura em pedagogia, coabilitação e deficiência auditiva, intelectual ou visual. E, não é ou, tá? É e, curso de aperfeiçoamento em Libras com 120 horas, né? Associação de surdos ou instituição formal. Ou licenciatura plena com pós-graduação em educação especial, 360 horas e curso de aperfeiçoamento em Libras. Então, é bastante interessante esse concurso, né? O salário, enfim, vale a pena aí você fazer esse concurso, hein? PCD tem 5%, tem candidatos negros e afrodescendentes 20%. Esse vencimento fala do mês referente de setembro de 2020. Ainda tem o Vale Alimentação e o VR, né? Que, se eu não me engano, somados aí, o VA e o VR, dá em torno de uns mil e poucos reais, né? Tem o Vale Transporte e Assistência Médica opcionais. Olha aí, né? Então, um concurso interessante. Você vai ter o curso aqui no Já Passei. Bem legal. Depois você vai aí nos... Vou deixar os links aí pra você fazer sua inscrição, né? No Já Passei. Então, interessante, né? Não vai perder esta oportunidade, certo? Aqui as instruções, né? Quanto à inscrição. Então, sempre você vai se inscrever no site do IBAN, né? Então, eu já vou passar pra vocês o site do IBAN. Tem que conhecer, né? Aquelas instruções. Aquilo que você tem que ter as condições, né? Então, você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, tem 18 anos completo, está em dias com a justiça militar, o serviço militar, se do sexo masculino, né? Possuir escolaridade, não registrar antecedentes criminais ou impedimentos, né? Dos seus direitos civis e políticos, né? Submeter-se ao exame físico e mental, não receber proventos de aposentadoria ou remuneração, desde que seja aqueles cargos acumulados. Ah, eu tenho uma aposentadoria de professor, eu posso fazer o concurso? Claro que pode, né? Ah, eu tenho duas aposentadorias, aí não pode, né? Não pode, tá? Porque aí fica, não fica possível o acúmulo, né? Não haver sofrido no exercício da atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público. As inscrições, elas são do dia 7 de outubro até 9 de novembro, né? E você vai lá no endereço eletrônico, IBAM, SP-concursos.org.br Valor da inscrição, R$92,00, né? É um pouco caro, né? Mas é R$92,00, certo? Claro que você deve ler aí com tranquilidade o edital, né? Aqui a gente faz um bem bolado do edital para você, para você entender aí os principais pontos. Caso, né, tem alguém que necessite de uma condição especial para fazer a prova. O que é essa condição especial, Fábio? É, de repente, a pessoa precisando de uma prova ampliada, uma prova em braille ou mesmo de acessibilidade, de um leidor, né? De um tradutor de libras, enfim, né? Se você precisar de qualquer destas coisas, você tem que estar atento lá. Vou mudar aqui de novo, caiu a tela. Você tem que mandar um SEDEX, né? SEDEX para o IBAM, tá? Referente ao concurso público número 4 de 2023. E claro que aí você vai ter que anexar o laudo, né? O laudo médico, tudo certinho. Que deve ter o CRM, tudo ali para você poder requisitar essa condição especial. Também o candidato que quer ser tratado pelo gênero e nome social, esse aqui pode mandar um e-mail, né? Através do atendimento arrobaibansp.org.br e informar o nome social que deseja ser chamado, né? Candidato que foi jurado também para critério de desemparque, pode enviar o seu documento também via SEDEX, né? Então aí preste bem atenção porque é via SEDEX. E isenção do pagamento, né? Então a isenção do pagamento sempre é um passo bem curtinho. É dos dias 10 e 11 de outubro e, claro, é para aqueles que têm cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, né? O Redome, eu sou, por exemplo, do Redome, né? E sejam doadores regular de sangue, tá? Aí vai ter que mandar a documentação, né? Cópia do RG, cópia do CPF, cópia da carteira de registro do Redome e também cópia do comprovante de doação de sangue emitido por unidade oficial de sangue e comprova uma doação nos últimos 12 meses, né? Aí você vai acessar o site do IBAN nos dias 10 e 11, vai localizar o link lá, né? E, claro, vai enviar no e-mail aqui, ó, anexando os documentos comprobatórios, aqui é por e-mail, concursos arroba cubatão sp.gov.br até as 17 horas do dia 11 de outubro. É bem curtinho, né? E aí vai sair o resultado, né, dos pedidos de isenção no dia 25. Se você, por acaso, for indeferido, você pode aí entrar com recurso ou fazer a sua inscrição normal, né? Pagando aí, né? Os 92 reais, certo? Então, tranquilo essa parte aqui. Os procedimentos para inscrição é do dia 7 até o dia 9 de novembro do site do IBAN, IBAN SP-concurso.org.br, né? Você deve, aqui as recomendações, ler o edital com calma, é sempre importante conhecer o edital, né? Então, aqui o IBAN sempre alerta que não se responsabiliza por pagamento feitos em supermercados, lojas e casas lotéricas. Então, você deve sempre procurar aí pagar no seu banco, no seu aplicativo de banco, para não ter nenhum problema, né? Não é aceito o pagamento via caixa eletrônico, correio, doc, né, cheque, enfim, não pode isso, certo? Então, faça do jeito que a banca está recomendando, para não ter nenhum problema. Aí, você vai fazer a inscrição, depois você vai acompanhar lá no site, né? É dois dias úteis, o pagamento e tal, se está tudo certinho. Sempre você tem que estar olhando o site da banca. Qualquer dúvida, olha lá o e-mail, né? Atendimento, arroba, IBAN, SP-concurso.org.br. Não fique com dúvidas, mande e-mail, né? Então, sempre faça com antecedência. Olha só, as provas serão em dois blocos, né? Bloco A, que deve ser pela manhã, é o ensino fundamental 1. E o bloco B, que deve ser à tarde, é o educação especial. Candidato com deficiência, tem direito à reserva de vagas, né? De 5% e, para isso, deve enviar toda a documentação. Essa documentação, gente, ela precisa ser o documento original ou cópia autenticada. E esse laudo tem que ser enviado aí junto com os documentos, né? Anexo 3, por exemplo, lá por SEDEX, tá, gente? Então, quando falar de inscrição de pessoa com deficiência, via SEDEX. Aí, você tem que ter o laudo, né? Dos últimos 12 meses, anterior ao término das inscrições, para você poder aí fazer com tranquilidade a sua inscrição para candidato com deficiência. E, claro, você vai concorrer ali, tanto na lista geral, quanto na lista das pessoas com deficiência. Ó, os candidatos com deficiência aprovados constarão da lista geral, né? Dos aprovados por carga e função e de listagem especial, tá? Então, candidatos negros e afrodescendentes também, aqui tem 20% das vagas. E aí, o candidato que se vê como negro concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas, né? E aí, o candidato que não declarar no ato da inscrição sua opção, não poderá fazê-lo posteriormente. Obviamente, tem que fazer na hora da inscrição, certo? E aí, também vai concorrer na lista e também na lista de afrodescendentes. Bom, as provas objetiva, né? Para todas as funções e tem prova de títulos que é de caráter classificatório. A prova objetiva, ela é classificatória e eliminatória. Olha aqui o professor de ensino fundamental 1, o que que cai, professor, nessa prova? Cai língua portuguesa, matemática e informática, 18 itens com peso 1, né? Então, cada questão vai valer aí um pontinho. Conhecimentos de legislação pedagógica específico, 32 questões valendo 2. Então, tem um peso maior, né? Então, tem matemática aqui, né? Para quem não... Ah, professor, matemática, tem matemática e tem informática. E olha aqui, língua portuguesa e informática para professor de educação especial e conhecimentos de legislação pedagógica específico. Gente, o pessoal sempre me pergunta se vai ter curso para professor de educação especial específico para esse? Não, o curso do já passei vai ser para professor de ensino fundamental 1, mas tem muito material que você pode aproveitar para o professor de educação especial, né? Então, ah, professor, eu quero fazer e tal. Não vai ter tudo lá do especial, mas do fundamental 1 é completíssimo, tá? Provas terão duração de 3 horas e meia. Cada questão tem 4 opções. O candidato que não obtiver 50% do total de pontos está eliminado, né? Então, se não tirar 50%, já está eliminado. E os habilitados, gente, além dos 50% que você tem que ter, para você ser habilitado, classificado ali, você tem que estar entre os 262 candidatos com melhor nota. Então, não basta só os 50%. 50% é a primeira etapa. Depois, você tem que estar entre os 262 com melhor nota. Pessoa com deficiência tem que estar entre os 18 com melhor nota, né? Os 18 da listagem de pessoas com deficiência. E os candidatos, os negros e afrodescendentes, entre os 70 candidatos com melhor nota na lista especial de negros e afrodescendentes. E, claro, tem que tirar os 50%. Professor, não teve 262 candidatos que tiraram 50%. Infelizmente, vai pegar os que tiraram 50%. Se for 240, 230, 220, né? Mas isso não vai acontecer. Com certeza vai passar de 262 candidatos com mais de 50%. Então, você tem que estar atento, tem que traçar uma boa estratégia de prova, né? Eu falo, ó, gente, estratégia de prova é fundamental. Sabe aquela pessoa que vai fazer prova e fala assim, não, matemática eu vou chutar. Já começou mal, né? Por quê? Se você tem dificuldade em matemática, por exemplo, vamos supor que caiam lá seis questões de matemática. Estou chutando aqui, né? Porque ali está tudo junto. Língua portuguesa, matemática e informática. Então, vamos supor que caem seis questões de matemática. Professor, acertei uma. Você já está cinco pontos atrás, né? Então, ah, professor, acertei quatro de cinco. Pô, bem legal, né? Eu fiz um concurso e uma das minhas estratégias foi essa. Eu sabia que tinha RL, né? Raciocínio lógico. Eu falei, pô, a galera normalmente não vai bem RL, né? Peguei RL ali, estudei. Aí, de cinco, acertei quatro. Batata. Quando eu olhei os meus adversários, os meus concorrentes, né? A minha galera ali, os meus que estavam disputando ali, né? A boa disputa. Eu vi que, ó, pouca gente, para dizer que uma meia dúzia só acertou, quatro e uns dois acertaram tudo, cinco. Então, você vê que aí eu dei uma largada na frente, né? Então, por exemplo, não dá para bobear, né? Você falar assim, não, vou botar tudo C, essas coisas que às vezes a gente ouve e aí você está perdendo pontos importantes, né? Então, cuidado com a estratégia que você vai fazer na prova. Não dá para descuidar de língua portuguesa, não dá para descuidar de informática. Claro que aqui, ó, é o maior peso, né? É, aqui é o maior peso. Então, você tem que dedicar mais aqui. Mas, não dá para você ir muito mal aqui, né? Você tem que cuidar disso também, certo? E aqui no curso você vai ter tudo isso. Prova prevista para o dia 3 de dezembro, para você passar o Natal feliz, né? Para você passar o Natal feliz, o Ano Novo, né? Eu falo, ó, emprego agora aqui na Prefeitura de Cubatão. Bom, então vamos seguindo aqui, né? Aqui as orientações gerais, que você tem que ter acompanhar o edital de convocação no site do IBAN e vai sair no dia 24 de novembro, o local da prova, né? Então, importante você estar ali acompanhando, você chegar na prova antes, né? Ser tranquilo, 30 minutos. Comunicação por e-mail é meramente informativa, então a banca não tem obrigação de mandar e-mail para você. Então, ah, ninguém me mandou e-mail, não vai, não vai por aí, que senão você vai acabar tendo problemas, né, gente? Então, muito cuidado aí com essa história de, ah, não mandou e-mail, né? Tem candidato que fala assim, ah, mas a banca nem mandou e-mail para mim e aí acaba perdendo, né? Então, sempre chegar com antecedência, o negócio aqui avançou aqui, vamos voltar aqui. Então, o que que acontece? Documentos, né? Sempre com foto, aqueles documentos de sempre, RG, reservista, né? Tudo que tem foto, tá, gente? Sempre documentos que não estejam vencidos, né? Cuidado com isso, sempre deixa tudo separadinho, um dia anterior, tem gente que gosta de sofrer, né? Tem gente que deixa para procurar o RG no dia, aí já fica agoniado, ó, documentos violados, rasurados, não serão aceitos, né? Não serão aceitos documentos que não especificados, nem mesmo a via digital. Ah, mas eu fui lá com a minha, com a minha, não aceita, tá? No edital, item 6.92. Aí a pessoa quer discutir lá, mas tá no edital, gente. Quando você faz a inscrição, você aceita as regras do edital, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado para você não criar ali um problema que depois você não vai ter razão. Olha só, é, folha de resposta, né? Então, cuidado também na hora de preencher, ela é única, aquele gabarito. Não pode boné, gorro, protetor auricular, óculos de sol, tá tudo no edital, né? Telefone celular, agenda eletrônica, aparelho sonoro, nada disso pode, você já está cansado de saber. Todos nós estamos cansados de saber, né? Relógio, calculadora, qualquer equipamento, mas tem gente que ainda vai lá e faz as coisas erradas, hein? É, por isso que eu estou falando, né? Então, olha só, prova objetiva, né? Você vai assinar lá a folha, lá com cuidado, o IBAN permite ou caneta preta ou caneta azul, tá? Olha aqui, esferográfica, tinta preta ou azul, então é tranquilo. O caderno de questões é personalizado, né? Então, você tem que ter cuidado. Só pode sair depois de uma hora e meia, né? Então, você vai poder sair e levar o caderno de aplicação uma hora e meia depois, tá? Será anulada a prova do candidato que não devolver a folha de resposta. Os dois últimos saem juntinhos, porque tem que assinar lá a documentação, né? Então, só voltando aqui, depois de uma hora e meia, você pode levar o caderno de prova, tá? Mas cuidado aí com isso. Prova de títulos. Haverá prova de títulos para os candidatos habilitados, de acordo com o item 6.4. Então, se você está entre os 262 classificados para professor de ensino fundamental 1, ok. Depois, você vai enviar os títulos, né? Aí, você vai enviar os títulos, porque só vai contar para aqueles classificados, né? Então, muita atenção nisso. Olha aqui os títulos. Doutorado, vale 5, né? 5, diploma de doutorado, histórico, mestre, vale 3, 3, né? E o especialista Lato Senso, aquele mais comum que a galera tem, né? 360 horas, reconhecido pelo MEC. 1 ponto, você pode mandar até 2, né? Então, vale aí 2 pontos. 1 por certificado, tá? Serão analisados apenas os títulos que contenham as cargos horárias, né? E se relacionam para a área. Não serão considerados cursos de graduação, tá? É só aí os cursos de pós-mestrado e doutorado. No ato do envio dos títulos, o candidato deverá assinar o formulário descrevendo cada título. Aí tem o formato aqui, até 500kbytes, né? PDF, PNG, tá? Então, muita atenção aí para essa questão dos títulos, né? Então, preste bastante atenção, né? Dos títulos aí. Se você não enviar títulos, não tem problema, tá? Sempre lembrando isso, porque as pessoas falam, ah, mas o título, né? Então, sempre e todos os títulos serão encaminhados de formato digitalizado, tá? Digitalizado aqui, né? E aí, para você poder computar aí os pontos de título. Classificação, né? A classificação será em ordem decrescente, de acordo com a nota final. E aí, claro, vai contar aí o seu resultado, né? E aí, essa lista vai ser aplicada, se der empate, os seguintes critérios de desempate. Idade de 60 anos, né? Aqueles seguindo o estatuto do idoso. Depois, os candidatos com maior pontuação de legislação pedagógica específico. Candidato que teve maior número de pontos na língua portuguesa. Depois, candidato com inferior a 60. A questão dos jurados, né? Também, tá? E, por último, o sorteio, né? Que é muito raro acontecer, mas caso aconteça. Sempre tem dois dias de recurso, né? Ah, publicou algum fato ali que deu origem. Você tem dois dias de recurso, do isenção, enfim. E aí, segue toda a questão do concurso, né? Aqui, fala da convocação e posse. Isso aí já é mais tarde, quando você passar toda a documentação que você precisa entregar para a prefeitura, né? Fazer os exames, levar aquela documentação, aquela alegria. E aqui, as disposições finais, né? Aí, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que seus dados são apenas e meramente para este concurso, né? Que você poderá ser eliminado se apresentar aí alguma situação que está colocada aqui, né? Depois, estiver portando arma de fogo. É, parece que não, mas... Outro dia, uma amiga minha trabalhou num concurso. O cara foi portando arma de fogo. É, rapaz, teve que pedir para ele. Rapaz, tem que guardar arma aí. Vocês pensam que não acontece essas coisas? Acontece, né? Acontece. Então, equipamento eletrônico, perturbar os trabalhos também não pode, né? Então, aí, tudo... Todas as informações aí clássicas, né? É uma banca que segue aí um roteiro já bem conhecido aqui. As atribuições do professor, né? De ensino fundamental e educação especial. Tranquilo também. E aqui, o que vai cair, né? Esse é o E. O que da questão? Português, questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, de forma contextualizada. Norma culta, escrita do idioma. Aplicação da ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais. Aí vem matemática. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, grandezas proporcionais. Porcentagem, juros simples, sistema brasileiro de medidas, comprimento, superfície, massa, figuras geométricas, né? Estatística, cálculo de probabilidade, né? Então, olha só. Sistema operacional Windows, Word, PowerPoint, Excel, internet e ferramentas do Microsoft Office 2013 e 2016. Português aqui, né? Também a mesma coisa, tirando a matemática. Aí vem leislação. Olha aqui que beleza. Constituição, né? Artigo 5, artigo 37 ao 41, que vai falar ali também da questão do estágio probatório. 205 a 214, que fala da educação, novo Fundeb, né? 212a. Olha aqui, 227 ao 229, né? A lei federal, que é a LDB, a 939496, a 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA do 1 ao 6, né? Definindo o que é criança, aí depois vem o 15 ao 18, depois o 53 ao 69, que fala especificamente da educação, depois o que fala do conselho, enfim. O 13, a lei 13.145, que é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Plano Nacional de Educação, que é a lei 13.005, a lei federal 10.793, das diretrizes básicas da educação, né? E aqui é uma redação que alterou a LDB, a 10.639, que fala da temática história e cultura afro-brasileira, a 11.645, que fala da obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena, o decreto 6949, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a Resolução 4, a Resolução 2, Resolução 1 de 2021, que fala da BNCC, né? E a Resolução 1 de 2004, das relações étnico-raciais também é um tema que cai bastante. Currículo paulista, né? Currículo paulista e homologado e depois nós temos as leis locais. A Lei Municipal 325, o Estatuto dos Funcionários, a Lei Complementar 22, o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, o Regimento Escolar do Sistema Municipal de Cubatão, o Decreto Municipal, né? Que regulamenta aí os artigos 28 e 29 e a Resolução 15, né? Que regulamenta o artigo 25 da Lei Complementar 22 de 2004. Então, todas essas e também as alterações que vierem, né? Aí vem aqui os professores, né? Isabel Alarcão, professores reflexivos, em uma escola reflexiva, a inclusão social na escola, Paulo Freire, pedagogia da autonomia. São textos aí bastante conhecidos, né? Então, aqui a fake news, né? Transgressão e mudança na educação, do Fernando Hernandes, avaliação mediadora, Maria Tereza Eglé-Mantuan, inclusão, Valéria Amorim, inclusão escolar, também a Mantua, tudo Mantuan aqui, né? Pensando e Fazendo Educação de Qualidade, Os Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro, livro maravilhoso aí do Edgar Morin, né? Aí vem um texto aqui, que tá lá no, disponível lá nos periódicos da UFAM. Tem também aqui o Currículo e Seus Desafios, Inclusão na Prática, Escola e Democracia do Saviani, História das Ideias Pedagógicas, Documento de Identidade, Saberes e Docente de Formação Profissional do Tardif, Zabala, né? Como Aprender e Ensinar Competências. Aí vem os livros e artigos aqui do Ensino Fundamental, Três Gerações de Avaliação, Prevenção e Resolução, Interação, Escola Família, da R. Gattieri, né? Também um clássico aí, Ensino Fundamental no Contexto da Educação Básica, Reflexões sobre Alfabetização, pulei aqui, Produção, Ciclos, Seriação e Avaliação do Luiz Carlos Freitas, Práticas Pedagógica e Matemática, Crianças Pequenas Reinvento, Educação e Matemática, Ler e Escrever e Resolver Problemas, da Kat Smolli, também um livro, né? Estratégias de Leitura, Aprender a Ler e Escrever. Olha, esse livro aqui eu tenho um carinho muito especial, que é da Elaine, Cristina Gomes, Vidal. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento, eu tenho até um exemplar aqui, podia mostrar para vocês, um exemplar autografado por ela, porque foi uma pesquisa, na época que eu era secretário de Educação. Olha aqui, ó, 2014, projetos didáticos em salas de alfabetização. Foi um projeto muito bacana lá, que a gente desenvolveu lá. Então, é interessantíssimo. As letras falam metodologia para avaliação, e aí vem também aqui da educação especial, né? Transtornos Invasivos, Educação Especial da Roseli Balmel, né? Um Olhar sobre a Criança, aqui também tem um artigo, Pessoa com Surdez, que está no portal do MEC. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar, que é no texto lá do Estado do Ceará, Surdez, Implicações Cognitivas, né? Aí Caminhando Juntos, Educação Especial, Programa de Estimulação Precoce, que língua é essa? Falando de Elibras, né? Linguagem, Surdez e Educação, Ensino de Habilidades Básicas, O Papel do Outro, Competências e Habilidades Sociais, né? Aqui, tudo voltado para a inclusão, né? Então, vários temas aqui, ó, Surdez, Inclusão, Escola Inclusiva, né? A Surdez, do Carlos Schlier. E aqui, gente, o formulário para a pessoa que vai realizar a prova precisa de condição especial, né? Então, o que é? Portador de deficiência, amamentação, né? É um tipo de deficiência física, auditiva, visual, mental, né? E qual condição especial você precisa. E aqui, o anexo para a entrega dos títulos, tá? Doutor, mestre, certo? Esse anexo também, aí você tem que enviar. Certo, gente, ó, falei aqui rapidamente, um edital bastante interessante, hein? Bastante interessante, vale a pena, né? Vale a pena você fazer esse concurso. E, claro, aqui no Já Passei, você vai ter o curso completo. Completíssimo, tá bom? Grande abraço, clica aí, faz inscrição no curso, tá bom? Grande abraço, até a próxima.